Você sabe quais são os cinco maiores salários do futebol feminino? Durante a Copa do Mundo Feminino de 2023, fizeram uma pesquisa para descobrir quais eram as jogadoras mais bem pagas e que estavam participando do torneio. Então, a gente trouxe aqui o ranking das cinco jogadoras mais bem pagas em seus respectivos clubes. Vou começar com a quinta para vocês, que é a Marta. A Marta está recebendo agora 1,94 milhões de reais brasileira e joga no Orlando Pride dos Estados Unidos. E de quarto colocado, a gente tem uma norte-americana que joga no City of Angels, que é a Julie Ertz. Ela ganha 2,6 milhões por ano e ela aposentou da seleção americana em agosto desse ano. E ela vai ser o último jogo na seleção dia 21 de setembro com um amistoso contra a África do Sul. Em terceiro lugar, a Megan Rapinoe, que é uma estadunidense que já ganhou a Copa do Mundo, que acabou de se aposentar tanto pela seleção quanto pelo seu time. Ela joga no Reign e ela está ganhando 2,94 milhões de reais por ano. E em segundo lugar, a gente tem outra norte-americana. Elas estão dominando, elas são uma potência no futebol. E a gente tem ela, Alex Morgan, que joga no San Diego e ganha 2,16 milhões por ano. Saindo desse paradigma dos Estados Unidos, junto com a Marta, a australiana Sam Kerr, que joga no Chelsea, está ganhando por ano 2,4 milhões de reais. Esse foi o ranking das 5 jogadoras mais bem pagas do futebol feminino. Agora diz pra gente, vocês acham que outra jogadora deveria estar nesse ranking? Você acha que alguém está recebendo menos do que deveria? Deixa pra gente nos comentários, curte, compartilha esse conteúdo se você gostou.